Vamos para a luta, nona luta da noite, mais uma luta internacional, mais um atleta sul-americano a lutar no Jungle Fight. Vale a pena ficar de olho, hein? Essa luta promete muito Leonardo Rodrigues contra Rodrigo Almeida. Tá valendo. Pra você que é fã de MMA, o boliviano Leonardo Rodrigues perdeu um ponto porque não bateu peso enfrentando o Rodrigo Almeida, que é brasileiro, é paulista, quem analisa a luta é Felipe Cabocão. De dois atletas na categoria peso leve, bastante pesados. O Leonardo, ele é um dos principais prospectos aí da Bolívia. Hoje é o principal prospecto da Bolívia, né? É o segundo boliviano a pisar na arena Jungle Fight. Por incrível que pareça, o primeiro boliviano que pisou no Jungle Fight foi o professor do Leonardo Rodrigues, que vai lutar hoje também, vai disputar daqui a pouco o cinturão da categoria peso médio. Aí analisa pra você do Felipe Cabocão, você com a linha narração, Guilherme Maia. Estamos juntos, estamos juntos. É um vivaço direto do alto da LAP em São Paulo. Tenta a queda ali. O Leonardo leva pro chão e agora vai trabalhar no chão com o Rodrigo ali. Numa posição desconfortável, vai trabalhando. O Leonardo, o Rodrigo vai tentando uma chave. Vai tentando uma chave perigosa. O Rodrigo, vamos ver se ele vai conseguir. Se conseguir puxar esse tornozelo aí, pode complicar o atleta da Bolívia, viu, Guilherme? Vamos ver se enrola. Por enquanto não tá bem encaixado. O boliviano consegue se virar, vai pra lá, vai pra cá. Olha, agora pode rolar, hein. Vamos ver. O Leonardo vai tentando sair. Será que vai pegar? Não, foi bem o Leonardo. Às vezes a gente fala do jiu-jitsu, né, cabocão, do ataque, da finalização. Mas o jiu-jitsu é muito treinado a defesa, né? Essas defesas assim são muito bem treinadas aí. É, realmente. E mostrou que realmente quer muito o Leonardo. Uma posição aí bem justa, que foi uma chave de tornozelo. Bem atacada pelo Rodrigo. Mostrou que tá com jiu-jitsu em dia. Mas o Leonardo aí mostrou que veio de longe. Veio lá da Bolívia e não está disposto aí a dar os três tapinhas. Vai o Rodrigo aí pra querer vencer essa luta. Vai ter que buscar aí uma outra forma, uma outra posição. Já que nessa ele tentou, tentou, tentou. E acabou que o Rodrigo conseguiu defender. Pensou em bater, levantou a mão pra bater. Mas acabou que, segurou mais um pouquinho e acabou não sendo finalizado. Menos de dois minutos no relógio. Primeiro round para o Leonardo, para o Rodrigo. Ao vivo pra você as emoções do Jungle Fight. O Rodrigo vai tentando sair dali, daquela posição desconfortável. Menos de um minuto e meio no relógio para terminar o primeiro round. Você curtindo as emoções do Jungle Fight. Ao vivaço. Cotoveladas ali do Leonardo. Vai passando por maus bocados o Rodrigo. Vem pra cima o Boliviano. São as emoções do Jungle Fight pra você. Todo mundo quer lutar no Jungle Fight. Os principais atletas do Brasil. E também da América Latina. Segue pressionando, botando pressão ali o Leonardo. 30 segundos. Vem pra cima o Boliviano. Vai sofrendo o Rodrigo. O Boliviano tá demais. Tá demais o Leonardo. Pode terminar com a luta. Vai botando pressão pra cima do Rodrigo. Tome, Cotovelada. Tome, Cotovelada. Vai terminar. Vai terminar. É só botar pressão. É só botar pressão. É só botar pressão. O Rodrigo só se defende. Quartzer salvo pelo bom do Rodrigo. Vem pra cima. Vem pra cima o Boliviano. É bravo. É bravo demais o Boliviano. É fim de luta. Vitória de Leonardo Rodrigues. Por nocaute no primeiro round. E tome, Cotovelada. E tome pressão. E aí o Rodrigo quase foi salvo pelo gongo. Mas o Leonardo foi muito esperto com o Abacão. Ele viu que tava terminando o round. Ele deu o gás máximo pra fazer o que todo lutador tem que fazer. Terminar com a luta o mais rápido possível. E ir embora pra casa. Realmente ele foi minucioso aí nos movimentos dele. Conseguiu botar pra baixo. E pôs o seu grappler. Realmente é um atleta aí pra gente ficar de olho. Porque ele é muito forte pra categoria. Lembra até o Paulo Borrachini que foi campeão do Jungle Fight. É como se fosse a miniatura aí do Paulo Borrachini. Mostrou um excelente desenvolvimento, uma excelente performance. Tenho certeza aí que o presidente do Validio Jai Maiu se animou muito com essa performance. E agradou muito. E vamos aí ao anúncio do San Viva de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. O árbitro Douglas Aires interrompe a luta aos 4 minutos e 58 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de... Leonardo El Lobo Rodríguez. Ah, vamos falar com Leonardo. Uma bela luta esta noite. E Cotovelo, estou muito bem contra o brasileiro. Queria que você falasse o que significa esta vitória para você. Realmente significa... Buenas noches. Gracias a todos por venir. Al público brasileiro que me ha recibido demasiado bien en San Paulo. Gracias. Esta luta significa mucho para mi equipo, mi familia, mis amigos, mi país. Realmente está pasando Bolivia un momento difícil. Pero nós seguimos luchando aqui, ¿no? E dándole uma alegria a mi país, ¿no? Gracias.